Estava tentando atualizar uma informação sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Thais Arbex conseguiu a confirmação agora de que o presidente deixa neste momento, já deixou alguns minutos atrás, o hospital. Ele estava internado, vale lembrar, desde sexta-feira. Teve alta antes do previsto, portanto, neste domingo. A previsão da equipe médica é de que ele fosse liberado. O Thais está comigo para a gente falar sobre isso? Thais? Thais, previsão dele sair entre segunda ou terça foi antecipada a saída do presidente Lula. Você recebe a confirmação neste momento. Lula passou por duas cirurgias, vamos lembrar, uma no quadril, por conta da artrose, reclamava muito de dores e aproveitou essa cirurgia que tinha um apelo de saúde muito maior, porque o presidente estava com esses incômodos desde a campanha, ele vinha reclamando bastante, para fazer também uma cirurgia mais estética, eu acho que a gente pode dizer assim, nas pálpebras. A gente não havia nem sido informado, fomos pegos até de surpresa com esse segundo procedimento. E Thais, não tem imagem do presidente, não tem imagem, pelo que eu estou entendendo, nem teremos nos próximos dias. O Lula saiu pela porta de trás do hospital. É isso, Thais, a gente conseguiu confirmar que o presidente já deixou o hospital sírio-libanês aqui em Brasília e está a caminho do Palácio da Alvorada, onde ele deve despachar nos próximos dias. No Palácio, que foi feita uma adaptação ali para que ele pudesse continuar trabalhando, qual que era a expectativa. A expectativa é que essa alta ficasse só para segunda ou terça-feira, mas foi antecipada porque a equipe médica entendeu que o presidente vinha tendo uma boa recuperação. Então, a partir de agora, ele deve seguir essa fase de recuperação pós-cirúrgica no Palácio da Alvorada, por isso ele vai passar os próximos dias despachando ali do Alvorada, não indo para o Palácio do Planalto, Tainá. São três semanas, Thais, e é tão interessante quando a gente fala com os ministros do presidente ali do primeiro escalão, quem está em contato diariamente com ele, porque o Calil falou na entrevista exclusiva à CNN que ele não vai poder receber ninguém não no Alvorada, viu? Aí um ministro me falou, olha, eu duvido que ele vai conseguir. A recomendação médica é essa, Thais, é uma cirurgia muito delicada. Inclusive, a equipe médica disse que há um período ainda em que o presidente vai sentir incômodos, vai sentir dores. Só depois da cicatrização desse período das três semanas é que ele vai estar 100%. Ou seja, vai trabalhar, vai despachar remotamente pela recomendação médica, mas ainda não quer dizer que o presidente está a 100%, né, para assumir todas as funções. Vai ter que ir com um pouco mais de calma, embora ele esteja muito ansioso para voltar a trabalhar. Sim, sim, Tainá. É interessante porque o médico, o doutor Calil, o Roberto Calil, ele escolheu esse período para fazer essa cirurgia justamente depois de todo aquele giro internacional que o presidente fez, para que ele pudesse passar um período maior ali no Alvorada sem precisar se locomover tanto. Porque, de fato, a recuperação dessa cirurgia é um pouco mais chata. Ou seja, ele não pode pegar um avião para uma viagem longa. Então, decidiu-se por fazer agora, neste momento. É a informação que a gente tem que, de fato, o Lula saiu pela porta dos fundos do Hospital Sírio-Libanês. Por isso que a gente não tem as imagens, Tainá. Excelente. Porque, gente, a nossa Gabriela Prado está lá, a nossa repórter, assim como vários outros setoristas de Planalto. Neste plantão de domingo, na expectativa, estavam todos na porta de entrada, numa ala reservada aos jornalistas que o hospital separou, esperando a saída do carro do presidente. Pois bem, o que acontece? O presidente sai por trás. Vamos lembrar que ele fez a cirurgia na sexta. E, olha, ainda é um período muito delicado, né, Thaís? Porque ele tem a cirurgia no quadril, então tem ainda uma certa dificuldade de locomoção. As informações que a gente tem, sim, o presidente se recupera mais rápido do que a equipe médica previa, né, de que ele fosse para casa na segunda ou na sexta. Mas, ainda assim, é uma cirurgia. Quem passou por isso diz que é muito delicada, que é preciso muita atenção, muita paciência. Então, ele está ainda com um andador, né, ele não está se locomovendo, assim, levantou e saiu andando. Então, tem uma certa dificuldade ainda na cicatrização e tem as pálpebras. A gente sabe que o presidente é muito vaidoso também, né, Thaís? Eu acho que ele não quis se deixar filmar, não. Pode ser, Thayná, pode ser. Não, todo o processo cirúrgico é difícil mesmo, Thayná. É uma cirurgia que deve exigir um período maior de repouso, de descanso. Para a gente lembrar também que o presidente já não tem mais 30 anos, né, Thayná. Mesmo uma pessoa jovem seria uma cirurgia que demandaria um pouco mais de repouso. Mas acredito que ele vá seguir as recomendações médicas do doutor Calil, porque nos últimos dias a gente acompanhou as agendas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele sempre usando máscara para evitar qualquer infecção pré-cirúrgica. Então, imagino que ele vá ser um paciente obediente nos próximos dias para conseguir se recuperar o mais rápido possível. Há alguns dias eu conversei com o doutor Calil antes da cirurgia e ele tinha me desenhado um cenário bastante otimista, Thayná, falando que, de fato, a ideia era que ele ficasse ali no Alvorada, mas que não teria nenhum grande problema, que ele poderia trabalhar. Ele só tinha escolhido, de fato, esse período para evitar que o presidente precisasse fazer grandes viagens. Porque, se eu não me engano, ele tem novas viagens previstas para o fim do ano. Então, até lá, a ideia é que ele esteja recuperado, esteja 100% para poder voltar a fazer suas viagens internacionais. Thayná? Excelente. Thayz Arbex confirma para a gente, então. O presidente Lula teve alta do hospital agora há pouco. Neste domingo, então, ele segue para o Palácio da Alvorada. Thayz, já já a gente volta a conversar. Obrigada.